Música Hoje atualizando vocês aqui no canal A transferência com crampos Que cada quinta-feira muda de localização Esse belo modelo Vamos estar criando Vem em motocross drive Número 5 Em camisetas de corrida Em calças cargo Número 8, cargo grande Azul marinho Em botas vocês vai estar deixando A64 bota de caminhada Aqui Esse belo modelo para ter de coleção Salva no espaço 20 Vou deixar na decisão A corrida criado para essa semana Para estar adicionando pelo social clube Muda para mulher E também especificamente Como está criando esse full merge Esse que vocês estão vendo Que no final vamos usar ele Após a preparação Vocês podem estar usando para bugar em qualquer conjunto Agora vem em brindada verde e branca Número 2 em luvas Em camisetas esportivas 22 Broker roxa Vai estar deixando Bracelete textura ouro E bracelete sas prata Que vocês compram por aqui E o outro pelo cassino Vai estar vindo em calças esportivas 2 Calça larga malhada Em botas Vai estar descendo aqui para baixo E vai deixar por essa numeração 23 Botas PVC marrons Vai estar vindo em colete utilitário E vai estar deixando pelo colete salmão Que está nessa numeração 40 e 5 Vai salvar no espaço 1 Vai comprar agora Fumigadora 10 em macacões Corre na frente do telescópio Travou desse jeito Seleciona o conjunto que estamos criando Bugou a máscara Vai estar salvando Na loja de máscara No primeiro slot Assim Aí aperto o start Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Confirme as definições Para estar jogando sozinho Observe que o colete salmão Será quitado Automaticamente Assim que nascer Aqui dentro desse serviço Vem até a loja de arma Aqui dentro Vai colocar um respirador E retirar ele Para poder estar quitando A máscara química E agora Vocês vão salvar aqui dentro No primeiro slot E na sequência Coloca um traje padrão Pode deixar o Chica louca E vai estar vindo em Bustieis E vai estar comprando Por essa numeração A 13 Bustieis de renda Azul Petróleo E agora Na sequência Vocês vão estar vindo Nessas opções Que vou estar mostrando De jaqueta de couro E de baixo para cima Para fazer o corte perfeito A jaqueta curta azul Sai do serviço Assim que nascer Vou estar entrando Num convite De uma conta minha Que eu já deixei Online Em um caminhão De problema Vocês vão entrar Deixando a configuração Posse de jogador Passa a seta Para o novo traje zero Vai acontecer isso O Bustieis Vai ficar cortado No meio dessa brusa Vai colocar Agora Vindo Nessas opções De brincos Os brincos bicolores Número 40 Salva E na sequência Vocês colocam Qualquer roupa aleatória Ou a máscara crampos E buga nesse conjunto Aí Vocês agora Depois que bugar Vai estar entrando Nessa corrida Que eu vou deixar Na sessão Como eu não tenho Xbox Zone Só criei Para o PS4 Mas no Xbox Vocês criam Uma corrida terrestre Também Nessa mesma localização Uma rodada Já está bom Então Entrou na corrida E lembrando Que estou em uma Sessão de convite No momento do carro Vocês vai estar saindo E quando o conjunto Acontecer de não transferir Vocês mudam Para o personagem Que está o conjunto Sai para o modo história Volta Entra na corrida Sai E na sequência Ativa o desafio Contra o relógio Sempre uso A crampo Zedion Que funciona muito bem Sem ter que ir para o modo história Ah lá Fiz isso Ativei Vim não trocar personagem Vai estar nascendo Desse jeito Agora vocês Vai estar entrando Mais uma vez Dentro do serviço Um caminhão De problema Vai estar deixando Restringir Compradas Mais coletáveis A configuração De roupa Posse de jogador Esse belo modelo Para vocês Poder ter de coleção Vai estar passando A seta Aonde salvou Aquela calça cargo As luvas O crachás IA Eu já deixei do início Já o crachás IA Para poder estar ficando Com ele Qualquer conjunto Que vocês tenham Aí vocês deixam As luvinhas Para manter o crachás E poder estar passando Assim agora Aí vocês Após retirar o conjunto Vai salvar No primeiro slot Assim E agora Vamos quitar Essa manga longa Com a masca química E para isso Vocês veem Em macacões Fumigador 10 Compre Trava no telescópio Seleciona o novo Traje 0 Para bugar sim Agora monta No seu veículo Pessoal E vai estar vindo Até a loja De máscara primeiro Não podemos Entrar no titânico Antes de salvar Temos que salvar Primeiro Para depois sim Entrar Então antes Eu acostumo Fazer esse procedimento De estar salvando Aqui na loja De máscara É importante Fazermos isso Salvou Ok Agora eu já posso entrar Start GTA Online Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Confirma as definições Para estar jogando Aqui dentro Observe que Automaticamente A manga longa Será quitada Aí vocês Vão estar vindo Até a loja De arma Aqui dentro Do serviço Coloca um respirador E retira Para quitar A máscara química Vai fazer O mesmo procedimento De estar salvando No novo Traje zero Assim Dessa maneira Vem nesses trajes Los Santos Esses novos Colete top Pode ser qualquer um Desses Sai do serviço E vai estar entrando Dentro do serviço Um caminhão De problema O melhor serviço Para vocês E tirar conjunto Sem receber mensagem Que saiu do serviço Encomendo Sempre você Está tirando Conjunto Por esse Caso Ter um amigo Para poder Estar entrando E ambos Estar se revezando Também Então Vou dar um pronto E para finalizar Esse conjunto Vou estar passando O full merge Com o tutorial Que eu vou deixar Especificamente Na descrição Desse vídeo Como vocês Fazer a preparação Com o método De dois console E depois poder Estar usando Sempre com crampos Passa a seta Aonde salvou O novo traje zero Vai acontecer isso Esse colete Automaticamente Será transferindo Para nosso conjunto Retira a pena Mudando o nome Do paraqueda E pede Para o amigo Fracassar a missão Explodindo o caminhão Aí Assim que vocês Nascer Vai estar salvando E agora Vai colocar Uma roupa padrão E é muito importante Que você esforce O círculo laranja Colocando A paraqueda E desabilitando Ele Para o jogo Entender Que salvamos Aquele conjunto Para não perder Mudou Para o personagem Mulher Vou estar colocando Nesse full merge Na decisão Desse vídeo Tutorial Como criar Desse jeitinho Assim Dessa mesma maneira Sem mudar nada Colocou A máscara Crampos E de onda As outras Não funcionam bem Para mim Então sempre Acostumei com essa E sempre Numa sessão De convite Entra Na corrida Primeiro E agora Confirma As definições Para estar Jogando No momento Do carro Agora Você já pode Estar saindo Da corrida Sempre tem que ser Nesse exato Momento Do carro E agora Vocês Vai estar montando No seu veículo Pessoal Aqueles que Dê a opção De ativar O desafio Como o meu É o pressor Então estou montando Nesses NPC Ativa E vem no Trocar personagem Localização Está boa Essa semana Também para transferência Nascemos O full merge Ele sempre vem Nessa configuração Desse jeito Para pegar Cintos A escolha Se tivesse Colete Colete Mod Aí eu deixava Colete pesado Nesse full merge Colocando Pelo menu De interação Isso fará Manter tudo Aquilo que Já criamos No nosso conjunto A mesma Configuração Vocês Vai estar Deixando em roupa Posse de jogador Restringir Compradas Mais coletáveis Dei um pronto Preparando A sessão E agora Aqui dentro Vocês A pena Vai passar A seta Aonde Quer mesclar Esse suite Logos Tudo completo E volta Para o atual Está no novo Traje zero E volta Para o atual Vai bugar Assim Para vocês Esse modelo Bem legal Para vocês Poder ter De coleção Versão Masculino Com esse novo Material Desse tipo De categoria De colete Que está Na categoria De Torsum Vocês Podem finalizar Esse conjunto Passando Um respirador De cor azul Com tonalidade Laranja Capacete azul E aquelas Mochilinha Dos serviços Do Usker De tonalidade Azul e laranja Espero que Vocês Tenham gostado Um forte abraço Do Maninoc Fica na paz Todos E até Meu próximo Vídeo Que vai Sair Para vocês Aqui no Canal No Capricho Fui Vídeo Tantas Tantas Transcrição e Legendas Pedro Negri